Opa! Opa! Bem, bem, bem! Xiclern, xiclern, ja o xiclern, 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 xiclern. Umar para ropa, umar para ropa. Umar para ropa, umar para ropa. Eu quero mais palha da boca Eu quero mais Eu quero mais pras Desculpa a roupa Palha dos velas Meu homem às vezes Seuaters nunca fazer Gnadeiro Sempre revelou O rei do especial Descura a um corpo da rei Que o lixo fornece Que bebe-be-be-branque Dê-de-de-dele o rei Carabal Carabal Tem no chão de sumir o rei Com os teus e de socias Que o rei do activo Biora o rei Amém. 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 Amém.